Gente, a nossa notícia de agora não é repetida não, hein? A Petrobras aumentou nesta terça-feira o preço dos combustíveis e do diesel. Nós vamos agora conversar com a nossa repórter Beatriz Manfredini, que já está ao vivo de um posto de gasolina aqui em São Paulo, para trazer mais informações para a gente. Oi, Bia, tudo bem? Querida, como é que estão as coisas por aí? Eu quero saber, já tem motorista bravo aí, reclamando? Oi, Paulo, bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Morning Show. Olha sim, viu? A Petrobras subiu a partir de hoje, mais uma vez, o preço do combustível nas refinarias. A gasolina teve o segundo aumento consecutivo aqui nesse mês, subiu 7%, e o diesel um aumento de 9%, dessa vez o primeiro desse mês, o último tinha sido no dia 28 de setembro. Eu separei aqui o quanto os combustíveis já aumentaram nesse ano, olha, nas refinarias. A gasolina subiu 73,4% e o diesel 65% nas refinarias nesse ano. E é claro que o que acontece, né? Quando o combustível sobe nas refinarias, ele acaba subindo também nos postos e, claro, sobe também para o consumidor. A gente conversou com algumas pessoas aqui na cidade de São Paulo, alguns consumidores, que reclamaram muito do aumento desse preço. Sua média de preço da gasolina nos postos pelo país é de 6,30 reais e do diesel de 5 reais. Uma dessas pessoas que eu conversei é o José, por exemplo, que trabalha com aplicativo de transportes. Ele disse que está muito complicado, né, de seguir a vida e continuar trabalhando normalmente. Vamos ouvir. Até o ano passado, antes da pandemia, eu trabalhava, não trabalhava no dia do rodízio nem trabalhava no domingo. Hoje tem que trabalhar todos os dias, pelo menos, para pagar as contas. Está muito difícil. Está praticamente impossível. Todo mês sobe uma pendência para o mês seguinte. Conversei com outro motorista, também chamado José, e ele trabalha rodando a cidade de São Paulo, né, carregando materiais de construção. Ele disse que está gastando também cada vez mais e que vai precisar escolher que conta pagar no fim do mês. Vamos acompanhar. Simplesmente duplicou o meu gasto com combustível aqui, entendeu? Simplesmente duplicou. O consumo está elevado demais. Está muito caro. Não está fechando a conta, não está fechando a conta, não está fechando. Roda um monte de 200 quilômetros por dia aqui em São Paulo. É uma média de 2.200 reais todo mês rodando aqui dentro de São Paulo. Pois é, então esse aumento nas refinarias acaba chegando para o consumidor. Infelizmente, a gente conversou com a Petrobras, Paulo, que disse em nota que os aumentos refletem a elevação das cotações internacionais de petróleo e também da taxa de câmbio e que esses ajustes são importantes para garantir que o mercado continue abastecido com os combustíveis. Muito bem, Bia. Obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Shop. Bia, que está num posto de gasolina aqui na cidade de São Paulo. Vocês sabem o que eu fiz ontem? Eu vou contar essa história. Correu para o posto para encher o tanque. E eu acho que muita gente passou pelo que eu vou dizer agora. Ontem, justamente, eu olhei e falei, bom, vai aumentar o preço em quase 7%. Se você está com um tanque relativamente vazio, vai lá e enche, aproveita, não deixa para amanhã para pagar mais caro. Só que o que aconteceu? Eu fui num posto ontem que já estava aplicando esse preço novo. Olha a sacanagem. Olha a sacanagem. Eles não esperam o reajuste chegar para eles. Mas isso é ilegal, não é? Absolutamente ilegal. Mas, Adriles, não é todo mundo que tem a informação que a gente tem. É. Não é todo mundo. A pessoa vai lá, ela vê, justamente, está caro, sabe se vai aumentar amanhã, vai lá e paga. Ou seja, safadeza aconteceu e está acontecendo, desde ontem, em vários postos, não só na cidade de São Paulo, mas em todo o Brasil. Paulo, e ainda nesse debate, ontem, o ministro Paulo Guedes voltou a falar sobre uma possível privatização da Petrobras, que foi algo que o presidente Jair Bolsonaro já tinha sinalizado lá atrás, falando que daqui a 30 anos, o preço da Petrobras pode valer zero. A falta é daqui a 10, não precisa nem ser 30. Então, mais uma vez, sinalizando aí, numa possível intenção do governo federal em privatizar a Petrobras. E aí, gente, o que vocês acham? Essa nova alta, ela é responsabilidade de quem? Essa privatização da Petrobras, ela acontece? Não acontece? Isso é utopia? Zoé, começa você. Olha, o Brasil está enfrentando dois problemas bem sérios, que é os barris, os preços dos barris mais caros e a alta do dólar. Só que as pessoas têm que entender que um problema é uma situação delicada para o mundo e não apenas para o Brasil, porque foi todos os países do mundo que passaram pela pandemia. Agora que começou a passar, com a vacina e tudo mais, estamos vendo aí o efeito na economia. Agora, o Bolsonaro já falou, anos atrás, havia uma política de interferência do governo nos preços dos combustíveis. E a gente viu no que deu. O Bolsonaro, ele já falou que não vai cometer esse erro. O caminho é a privatização da Petrobras, que tem que ser para ontem. Então, mas o próprio presidente da República colocou várias vezes isso, né? Nós já estamos no terceiro ano de mandato, enfim, não foi encaminhado, não avançou esse assunto. Porque agora, com essa situação, eu acho que eles vão dar um... Porque eu vou ser sincero com vocês, eu acho um desastre eleitoral para o Bolsonaro o que está acontecendo. O quê? Exatamente o que está acontecendo agora. A inflação do jeito que... Não é culpa deles. Mas é que você quer discutir culpa, Adrílis. Mas não tem condições. As pessoas que estão nos postos de gasolina não estão querendo saber se a culpa é do governo fiscal. Eu sei, mas não é culpa do governo federal, especificamente. Se está saindo do bolso, o cara vai olhar para quem está saindo do governo federal. Você tem governador do USMS, você tem a alta do dólar mundial, você tem a inflação mundial. Você acha que o seu José, que apareceu na matéria, está querendo discutir se o dólar está alto ou não? Não, é do governo que está saindo. É do governo que está saindo. Quem está discutindo eleitoralmente é você. Também é um desastre do Bolsonaro. Aí você quer que o governo não faça a milagre, Paulo. Sabe o quê? Mas, independente da culpa, a visão... É você! É quem está no poder, é quem está na cadeira. Mas quem está no poder também é o governo que está no problema mundial, Paulo. Quem está no poder também são as autoridades mundiais do Solaro Mundo, que elevaram a inflação, que elevaram o preço do dólar. Sabe qual seria o Bolsonaro? É você que está jogando a culpa nas costas do Bolsonaro. Não, não, não. Ah, é a percepção geral, Adriles. É a percepção geral da população brasileira. Mas é uma percepção errónea. É, é. Mas a percepção errónea é com a ajuda da mídia. Sabe uma coisa? Com a ajuda da mídia. Quando você diz que a culpa do Bolsonaro é um desastre eleitoral para ele, você está corroborando uma mídia que coloca a culpa exclusiva do Bolsonaro. É um problema de alta do dólar, islação mundial, alta do preço de comodos, isolamento social, tem uma certa de ordem. Paulo, Paulo, o debate público não dá. As pessoas não estão dentro do debate público. Ok, ok. As pessoas não estão dentro do debate público. Paulo, posso falar? Esse é o ponto. A culpa é dos governadores, a culpa é dos governadores, a culpa é da ONU, a culpa é da mídia, de todo mundo. Tá certo, ok. Vamos falar concretamente. Por que seria uma boa ideia a Petrobras privatizada? Sabe o que eu acho que seria o maior ganho com ela? Sair justamente de situações como essa, em que fica uma pressão enorme em cima do presidente da república para interferir nos preços. Estados Unidos, você acha que os americanos não estão sofrendo com a alta do combustível? Estão também, estão pagando mais caro também. Agora, o que o Biden pode fazer com isso? Ele pode chegar lá na Shell, lá na Exxon, lá na Texaco ali e falar, olha, mudem o preço que vocês estão cobrando aí do diesel, do combustível. Não tem. O preço de combustível ali é um preço de mercado que flutua com o mercado, nada existe que o presidente possa fazer. Para mim, o ganho que traria a privatização seria esse, tirar das mãos da autoridade política. Agora, vamos ser sinceros, você acha que o Bolsonaro vai privatizar agora? Vai comprar essa briga? Vai ter o pessoal, o petróleo é nosso, vai ter... Você acha que em ano eleitoral vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer absolutamente nada disso. Então, o Guedes pode falar o quanto ele quiser. Claro, se a metade do Congresso... Nada disso vai acontecer por pressão popular e porque o próprio Bolsonaro não quer bancar uma briga que pode torná-lo impopular. Sabe o que eu acho que ele vai fazer? Poderia ser capaz de apostar com isso. Os caminhoneiros vão protestar mais, vão fazer mais pressão. O Bolsonaro vai acabar cedendo, vai interferir nos preços, pelo menos do diesel. Pelo menos do diesel, infelizmente, vai ser isso que vai acontecer. Mas não vai ter o auxílio lá dos 750 reais? Ah, mas era 400 reais, era pouquinho dinheiro também, ele vai ter que fazer para a coisa. Era pouquinha coisa. Era exatamente. Era pouquinha coisa. Minimissária essa crise. Agora, não precisava ser necessariamente privatizado. É possível ter uma estatal séria cujos lucros, como a Noruega faz. A Noruega faz isso. Vai comparar... A Noruega... Eu estou dizendo, existem outros... Eu sou a favor... Peraí, só para finalizar. Finalizar. Você já falou já. Eu sou a favor da privatização, mas existem outros caminhos. Eu acho que o governo não vai tomar nenhum, vai tomar o caminho do populismo. Olha, é exatamente por essa responsabilização indevida, que é essa cultura de achar que tudo é culpa do governo federal, que parte do cidadão e parte da mídia também, que eventualmente o Bolsonaro pode ceder a essas tentações populistas. O que ele devia fazer é, eventualmente, chamar os governadores. Por exemplo, o que isso pode ser feito? Reduzir o ICMS. O ICMS realmente, ele gera uma receita de educação, de saúde, de diversas fontes de receita para governos estaduais. Mas os governos estaduais, assim como o governo federal, foram eleitos exatamente para isso. O cobertor é curto, você tem que tirar de um lugar e colocar em outro. O problema da alta do dólar, o problema da inflação alta, o problema do isolamento que colocou as pessoas em paradeza, depois elas voltaram a se locomover, aí a comorte do petróleo voltou a subir. Tem todo o contexto que não é culpa exclusiva do Bolsonaro. Agora, o que ele pode ser culpado é exatamente não estabelecer esse tipo de educação popular, dizendo, olha, a culpa não é só minha, a culpa é de todos, a culpa é de uma circunstância social mundial. O que a gente tem para fazer? É reunir. Aí sim, com o Congresso, com governadores e ver, primeiro, redução do ICMS. Segundo, discussão, ao menos, da privatização da Petrobras, que já reduziria custos, por exemplo, de corrupção, de, eventualmente, de você, quando você dilui uma empresa, você causa exatamente mais competição, ou seja, a culpa não incide exatamente no governo federal, aí alguém pode vender gasolina mais barata em algum estado, em outro estado. Ou seja, é uma série de medidas que o governo não faz, aí sim é culpa do Bolsonaro, e exatamente cede a medidas e razões populares daqueles todos que culpam exatamente, exclusivamente a ele, porque não vem um contexto mundial do que está acontecendo.